Música Tudo bom? Tudo bem. Vocês trabalham com a vodka absoluta aqui no Duda Bebidas? Sim. Vou querer uma então, por favor. A grande novidade de Tapes neste ano é a criação do empreendimento Duda Bebidas. O melhor shopping de Tapes em região e as melhores marcas do mercado é no Duda Bebidas, localizado na avenida CIS Brasil 1589 e com teleentrega de bebidas pelo celular e WhatsApp. Precisou de bebida para o seu evento? Vem agora mesmo para o Duda Bebidas, para diversão na cidade de Tapes. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 996950725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. As melhores marcas de cosméticos profissionais, nacionais e importados de perfumes e os melhores preços, você encontra com a equipe qualificada da Mega Cosméticos. Pedidos também por telefone e WhatsApp no número 995113494. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Todas as idades você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 980211912. Venha agora mesmo para o Ginásio do Arrozão e compartilhe e aproveite as escolinhas. Hoje no programa Lagoa Mais, eu, jornalista Volter Santos, vou contar para vocês a semana de paralisação aqui em Tapes. Nossa reportagem percorreu postos e a fila quilométrica que se formou na última quarta-feira. E também, ainda pegando o gancho das paralisações, nossa colunista, nossa nutricionista Letícia Almeida, vai falar sobre quais os tipos de alimentos que a gente pode consumir nessa onda, onde todos estão andando de bicicleta, caminhando e correndo, afinal, todo mundo sem combustível. E, claro, vamos acompanhar por último o segundo episódio da série especial sobre o Ginásio do Arrozão, sobre os campeonatos do Cidadino. Nesta série de hoje, Ronaldo Castilhos relembra o irmão que ele perdeu em um acidente de carro que marcou a sua infância no Ginásio do Arrozão. Em Tapes, na BR-116, a Polícia Rodoviária Federal e também o Exército estiveram durante a tarde e fizeram orientações aos manifestantes, como, por exemplo, a retirada de faixas que estavam sob a sinalização. Mesmo assim, a maioria dos manifestantes continua dentro da área do posto e sem nenhum tipo de interrupção na rodovia. Bom, há pouco a gente acompanhou uma reportagem da Lagoa TV sobre os transtornos provocados por essa greve, tanto dos caminhoneiros, agricultores, esse movimento que invadiu e tomou conta de todo o território brasileiro. E a gente está falando aqui de Tapes e vamos falar também sobre uma questão muito importante. Em meio a esta greve, alguns fatos positivos aconteceram. Nunca se andou tanto de bicicleta, nunca se deixou tanto carro aqui em Tapes. E muita gente se deu conta que não precisa do carro para todos os momentos do seu cotidiano aqui em Tapes. Que tipo de dieta, a partir de agora, Letícia, esse pessoal pode colocar no seu cardápio para continuar com esse hábito? Porque talvez essa, Letícia, seja a única coisa boa. O pessoal deixou o carro, porque teve que deixar o carro, né? O pessoal não tinha gasolina e começou a andar de bicicleta, começou a correr, começou a caminhar e viu que é bom. E viu que, de repente, o carro não é necessário para tudo. Letícia, para esse povo que foi, de uma certa maneira, forçado a ser estimulado a praticar exercício, o que fazer agora? Continuar? Tem uma dieta para isso? Um tipo de alimentação para ser estimulado a esse tipo de exercício para quem caiu de paraquedas agora nessa vida saudável? Boa noite. Boa noite a todos. Olha, Voltaire, vai depender muito de como essa pessoa vai usar esse meio de locomoção, bicicleta, por exemplo. Se ela vai querer fazer um exercício, fazer daquilo ali como se fosse uma atividade física para ela, ou se ela vai querer se locomover em pequenas distâncias curtas. Eu não sei qual é o objetivo. Se manter uma alimentação legal com as suas refeições equilibradas, até eu não vejo tanto problema. Acho que é só manter o equilíbrio, alimentos mais saudáveis, naquilo que a gente sempre fala aqui no programa. Mas para quem quer fazer daquilo ali, um exercício semanal, ou com os grupos de ciclistas, aí tem que ter cuidado. De repente, assim, tem que ver em que momentos eles vão fazer esse tipo de atividade. Se for perto de alguma refeição grande, aí muitas vezes não dá para fazer. Por exemplo, almoçar e sair para pedalar. Tem que dar um tempo. Ah, isso é interessante. Tu não pode, tipo, tem que dar um tempo de pelo menos umas duas horas, uma hora e meia, duas horas para poder pedalar. Porque senão tu vai ficar sentindo, dependendo do que tu come, tu vai ficar sentindo aquele alimento ao longo do trajeto, tá? Se for assim, tipo, ah, te convidaram para pedalar. Claro. E aí tu pensa, pô, mas o que eu vou comer agora? Eu tenho pouco tempo para comer. Aí tu vai ter que comer alguma coisa que tenha carboidrato de uma absorção mais rápida e que não tenha uma gestão muito difícil, tá? Alimentos com carboidratos de digestão rápida seria o quê? De absorção rápida seria alguma coisa que tu coloque, alguma fruta com mel, alguma coisa assim. Claro, claro. E aí tu absorve mais rápido, não demora tanto para absorver. São aqueles alimentos que a gente fala que tem um índice glicêmico um pouquinho alto, que tem aquela capacidade de se absorver rapidamente, tá? Então, tudo que for ali com mel, alguma geleia, um pão com geleia, ou de repente uma banana com mel que tu coloque, algum alimento assim que tenha, vamos dizer assim, um açúcar disponível, que seja de uma qualidade um pouco melhor, vamos supor, né? Às vezes até esses gel aí de carboidrato, para aquelas pessoas que já conhecem esse tipo de, né? Alimento. É, é um alimento que é um suplemento. Ajuda, auxilia, né? Que para quem está acostumado a andar de bicicleta já conhece. Então, assim, tem coisas assim, alguns recursos para quem quer, tipo, ai, convidaram e eu preciso comer algo que eu não vou, tipo, ficar muito cansado, né? Eu vou precisar comer e aquilo ali vai me ajudar rápido com uma energia. Então, são os carboidratos de rápida absorção. E uma coisa que é sempre importante é manter a hidratação, né? Manter bastante água, isso antes, no momento da pedalada, ou se a pessoa está correndo, caminhando, o que for. Qualquer tipo de atividade que seja, essas mais intensas, precisa ter água o tempo todo para tu não cansar. Hidratar é muito importante. Para tu não te fadigar, com certeza. Tá? A água é fundamental. E, vamos dizer assim, que depois do treino, depois que tu pedalou, que tu caminhou, que tu correu, tu também precisa cuidar da tua alimentação. Tu tem que pensar sempre antes, durante e após. Não pode pensar só o que tu vai comer antes, mas também tu tem que pensar no que tu vai comer depois. Normalmente, depois, tu vai recuperar. É que depende também do que tu quer. Qual é o teu objetivo, né? Claro, claro. Mas, assim, às vezes tem pessoas que, ah, eu quero emagrecer, ah, eu quero... Ter uma vida mais saudável. Ser uma vida mais saudável. Então, assim, depende do teu objetivo. Por isso que eu digo. Eu quero ser sustentável, não quero deixar o carro. É importante que a pessoa tenha uma orientação para a gente poder o quê? Conhecer a rotina da pessoa. Porque não adianta eu falar muito no geral, porque cada pessoa vai ter uma rotina. É verdade. Então, assim, eu estou dando uma dica aqui que, claro, vai servir, né? Essa questão do carboidrato que eu estou falando vai ajudar, mas, às vezes, vai depender o quê? A duração, a intensidade, o horário que a pessoa vai fazer o exercício, o momento que ela comeu, qual é as refeições que ela está fazendo para ter um intervalo certo. Claro. Então, tudo isso vai depender, né, da rotina da pessoa. Então, por isso que eu digo. Por isso que é importante a pessoa ter essa orientação para poder ter uma noção do que dá para colocar no seu dia a dia, entendeu? Mas é interessante, acho que, claro, por um lado, essa questão da paralisação veio... Tem que analisar todos os pontos, né? Mas as pessoas começaram a valorizar um pouco mais isso. Valorizaram de uma maneira forçada, óbvio, a gente sabe, entende. Por isso, a reportagem de abertura mostrou aí com o Kevin justamente os transtornos. Mas é nosso papel também destacar algumas coisas que ficaram legais, isso tudo. Não tem um carro na cidade, tá? Essa semana não teve nenhum carro. O pessoal de bicicleta, de terno, indo para o fórum de bicicleta. Olha, chamou a atenção, deu um colorido legal para a cidade. Claro, infelizmente, causou nada por uma greve. Mas daqui a pouco a gente está mudando um hábito, né? Daqui a pouco certas ocasiões históricas... Coisas que vêm para o bem, né? É, vêm para o bem. Eu acho que isso a gente tem que destacar, é uma leitura que a gente tem que destacar. Letícia, muito obrigado. Letícia Almeida, nossa nutricionista e colunista. Agora, toda semana aqui conosco, sempre quando dá, o WhatsApp dela está aqui embaixo. Você, quando vai procurar fazer uma dieta, cuidar da sua saúde, procure sempre uma nutricionista. Aqui a gente passa informação, orientação. Muito boa noite a todos. Você já está curtindo, compartilhando e comentando o nosso programa Lagoa Mais. E hoje, dando continuidade ao especial que estamos protagonizando aqui dentro do Arrozão, sobre histórias do Arrozão. Histórias do cidadino, histórias de pessoas que vivem o esporte aqui na cidade de Tapes. Hoje, estamos encontrando Ronaldo Castilhos, é o nosso personagem. E vamos viajar até o ano de 2007, quando pela equipe comate Ronaldo Castilhos uma derrota que ficou marcada. Uma derrota que ficou tatuada no coração, na emoção. Uma derrota em que o público aplaudiu o time que perdeu naquela oportunidade. Como é que foi essa história, Ronaldo? Boa noite. Esse foi um final de campeonato. Aquele jogo, cara, me lembro até hoje. Nosso time era fraco. Recém no segundo ano, a gente tinha montado o time. No primeiro ano, a gente montou. Nós nem se classificamos. No segundo, a gente pegou quase o mesmo pessoal. E montamos ele de novo, trocamos algumas peças, mas seguimos. Seguimos com a mesma gurizada. A gente ganhava ali 1x0, 2x0, 0x0. Era assim o jogo, o campeonato todo. Cara, aí nós fomos se classificando, classificando, indo para a ponta final. Classificamos, entramos nas quartas de final. A gente até já estava, já era a vitória. No último jogo, que foi marcante para mim, principalmente, depois do último também foi marcante, mas para mim, eu toda a vida ataquei no gol. Toda a vida ataquei no gol. Era goleiro. Talvez seja porque eu não tinha habilidade, realmente não tinha habilidade com a bola, parada assim, não tinha muita habilidade mesmo. E aquele ano eu resolvi jogar na linha. Aquele ano. E aí joguei na linha e, uau, vou jogar atrás, né? Sabe que quando tu não joga bem, bom, pelo menos joga atrás e dá pau tipo o bicho, né? Essa era a ideia, cara. E foi, durante o tempo, todo o tempo do campeonato, a gente foi fazendo vários treinos, né? Agurizada também, bastante unida. A gente fazia bastante churrasco e coisa, né? O pessoal vinha, jogava, aquecia, fazia tudo como se fosse um time grande, né? E aí, naquele penúltimo jogo, antes da final, o que aconteceu? O time, como fato de ser da outra chave, era o candidato, um dos candidatos ao ser o ganhador, né? E nós já fomos já com frio na barriga pra jogar aquele jogo, né? E o jogo difícil, o jogo difícil, o primeiro tempo acho que foi 0x0, se não me engano. E de vez em quando eu me entusiasmava um pouquinho, né? Tomava uma mijada e outra, me entusiasmava um pouquinho e ia pra frente e ia dar um chute, né? Uma dessas corridas que eu dei, sem esperar, aquela posição, eu ia largar a bola pra um atacante ali, que era o Elias, né? Na época. Da serigrafia? Da serigrafia, o Elias era o nosso atacante. Rapaz, fui largar a bola pra ele e aí todo mundo voou nele, né? Quando voou nele, porque sabia que eu ia largar pra ele, cara, do nada eu peguei e inventei de chutar gol. Chutei a gol e fiz o primeiro gol. Mas pá, até eu me surpreendi, né? O goleiro, eu acho, também não esperava essa, nem foi muito na bola, quando viram e já tinha entrado. Daí foi mais ou menos um pouquinho, passando o meio de campo, né? Do nada eu sempre tive um chute forte. Sempre fui de direita, né? Eu sempre tive um chute forte. E chutei do nada, do nada e fiz o primeiro gol. E aí, cara, a torcida já tava desde o início do campeonato com nós, mas não pelo nosso futebol. Pelo fato de a gente, eu, por exemplo, né? É, cara, um time humilde, assim. E aí, pra chamar atenção, a título de brincadeira, nós fomos pra se divertir. Um colega nosso, de serviço, lá da antiga Corlac, lá, Comate, vestiu uma roupa de vaquinha. Ah, a vaquinha do leite, né? Que é o mascote do leite. Que aí acabou virando o nosso mascote. E aí, cada vez que nós entravamos no jogo, ele entrava junto. E aí, agorizada toda e começou a gostar daquela função, né? O pessoal vinha e torcia, via aquele negócio da função da vaquinha. Que aí, os caras são loucos, né? Tá com a vaquinha, umas coisas. Mas era o único time que tinha isso aí, cara. E aí, o mascote esse, né? A vaquinha ia nas crianças. Todo mundo queria tirar foto, dançava. O cara fazia uma festa, né? E aí, isso foi cativando, cara, as pessoas. Foi cativando durante o campeonato todo. Não foi só no último jogo, no penúltimo. Foi durante o campeonato todo. E aí, quando a gente fez esse gol, na semifinal ainda. Eu fiz o gol. A torcida toda subia, aplaudiu, e pá. E outro time, cara, que era pra ser o candidato, já não era mais. Naquele momento ali. Naquele ali, eu já achei que nós íamos ganhar, cara. Naquele momento. E aí, as coisas, tudo começava a dar certo. Podia fechar o olho e a bola vinha redondinha no teu pé, cara. Começou a dar certo, a gente se empolgou com aquilo ali. Tu lembra quem era o time, a escalação do time? Eu trouxe a súmula. A súmula. Tem a súmula aqui de um dos jogos pra lembrar. Vou pedir pra me aproximar aqui a câmera. Olha aqui, ó. Eu trouxe aqui. Aqui é o seguinte, cara. O Marcelo, trabalhando há muitos anos ali com o Garcês, foi o que tacava no gol. O cara era 1,90 e poucos de altura, tapava todo o gol lá. Então, foi bastante... Eu não me lembro de cabeça a exposição, né? Mas aí o Gabriel, que trabalhava ali com o Flávio ali, Gabriel. O Cacaio, né? Hoje trabalhando com elétrica aí. O Diego Bob, o Diego Bob também. Isso, trabalhando na autoescola. O Tatuzinho. Tatuzinho. O Manuel Elias, né? O Elias lá da Graf. O Jefferson, que agora não me lembro onde é que ele tá trabalhando. Também zagueiro, zagueirácio, né? Fixo, nosso fixo ali também. Ele relativamente alto também. E o Paulo também jogou bastante bola com nós. Mas esse pessoal aqui, cara, esse aqui nós sempre jogávamos junto. Esse aqui é entre intervalo de horário e outro. E a gente jogava. E esse dia depois, logo seguido, acho que deu uns 5 minutinhos de jogo, o Jefferson mesmo, que era zagueiro, fixo, me largou a bola. Me largou a bola entre o meio de campo, quase na entradinha da área. E eu fiquei sozinho e marquei o segundo gol. Que aí, ali, foi... Aí sim, o Aynas foi pra galera, né? E aí todo mundo aplaudindo, a gente torcendo, se atirava na rede ali. Cara, já era uma vitória, já era o final de campeonato pra nós ali. Era final de campeonato. E, cara, nós nos empolgamos de uma tal maneira, aquilo ali, que a gente não interessasse quem fosse o próximo jogo. E aí nós fizemos aquele gol ali, cara. E aquele jogo, que eu até peguei a súmula aqui, daquele jogo. Aquele jogo foi o melhor jogo que eu joguei na vida toda, cara. Eu sempre joguei campeonatos e o cidadino mesmo foram poucos. Acho que uns 4 só, uns 3 ou 4 cidadinos que eu joguei. Um só, o único jogo que eu joguei na linha, na semifinal, fiz os 2 gols. Na semifinal fiz os 2 gols. E aí ganhei depois o trofeuzinho lá e o craque da rodada. Qual é o fato que mais se emociona aqui nos parquesas? O fato que mais se emociona aqui na quadra? Quando tu entra na quadra? A gente teve já algumas reportagens, alguns especiais que a gente mostrou. O Jefferson Pereira, falando que emocionava ele. Quando tu entra aqui, o que mais te lembra? O que mais enche o teu coração? Rapaz, aqui é o seguinte. A gente teve um horário, um horáriozinho de sábado. Nós jogamos, acho que durante 12 anos, o mesmo horário. Das 8 às 9 era o nosso jogo aqui. Das 8 às 9, durante, acho que, olha, de 12 a 15 anos. Foi mais ou menos. E, cara, a gente não sabia fazer outra coisa. Naquele horáriozinho de sábado, se tinha... Cara, o dia que faltava a luz, que não dava pra jogar, a gente não dormia nem bem. Estou há 12 anos jogando. E o meu irmão veio pra cá, começou a jogar aqui com 8 anos. 8 anos de idade, aqui no Arrozão. Passou a infância dele toda, cara, jogando aqui. A infância toda dele jogando aqui. E... E aí, quando, uns 2, 3 anos atrás, quando houve um acidente, que ele veio a falecer, eu parei de jogar aqui. Parei de jogar aqui. Eu não conseguia entrar na quadra. Tamanho as lembranças, né, que a gente sente. Cara, ele devia ter... Jogou uns 12, 15 anos aqui. Ele jogou cidadino aqui. Jogou outros campeonatos aqui. E... Fiquei um bom tempo sem jogar. Eu entrava, eu entrei na quadra ali. Eu entrei na quadra. Eu sentia ele jogando comigo. Eu não consegui jogar. Eu levei uns 2, 3 meses, assim. E comecei no vôlei. Não fui muito no futebol. Comecei no vôlei pra ver se distraía a cabeça. Porque todos os lances que dava com bola no pé, lembrava dele. Então, isso foi marcante demais. Esse é o... Quando eu entro no arrozão, vem todas essas imagens, cara. E... E aí... Quando chegou no final, cara. Não está falando do campeonato. Aquele dali. Quando chegou no final do campeonato. Que não foi uma vitória, cara. Nós achámos até que íamos ganhar. Eu falei. Cara, por ir na ironia ali. Teve vários lances na hora do... Do jogo. E um lance que marcou... O jogo estava empatado em 3x3. No final do campeonato. Onde... Esse que... Em 2007. No final do campeonato. O jogo no final. Contra o... O apito de ouro. Também. Que sempre ia pra final. A cabeça. O da grave. Também. Eram sempre os dois, cara. Nós quebramos todas as regras do cidadino, cara. Nós fomos pra final. E fomos jogar com um grande apito de ouro. E aí jogava praticamente com a torcida dele. Só que... Esse ano. A torcida não era do apito. A torcida era a nossa. E isso foi que... Eu acho que foi a diferença. No final do ano. E aí sempre havia uma reclamação entre... O juiz. Que o juiz estava... Era favorável ao apito. Sempre dava alguma reclamação. Com uma choradeira. Aquele... Sempre dava briga. Achando que o juiz... Estava roubando pro apito. Então... No final do jogo, cara. No final do jogo. 3x3. Faltava sim. Era segundos pra terminar o jogo. Houve uma falta na entrada da área. A nosso favor. A gente foi. Preparou tudo. Fizemos. Temos jogadas. Ensaiado. A gente foi aplicar a jogada. Fizemos o gol. Ah, como comemorar. Daqui a pouco o juiz apitou. Não valeu o gol. Ah, mas por quê? Ah, tinha atravessado na frente do goleiro. Na hora de correr. Que não pode se atravessar. Até hoje a gente não sabe bem como é que era a regra. E como é que foi a explicação. Eu sei que os jogadores foram pra... Pro juiz. Porque tinha um segundo juiz na beirada do campo. E ficamos ali discutindo, né? O pessoal discutindo. E eu tava sentado, cara. Eu tava cansado. Já não aguentava mais naquele finalzinho de jogo. O jogo foi disputado de início ao fim. E aí eu me sentei no banco de reserva. Ali. E fiquei assistindo aquele finalzinho. Aqueles últimos minutos, assim. Bom, era só segurar pra ir pros pênaltis. E aí nós fizemos esse gol que foi anulado. E aí do nada, cara. O juiz apitou. Enquanto a gente ainda tava reclamando. Ainda lá na esquina. Ali no escanteio. Não me lembro até hoje. Eu tava reclamando ainda ali. E o juiz apitou e mandou seguir o jogo. Rolaram a bola. O cara veio sozinho. No meio da confusão. Atravessou a quarta sozinho. De bloco o nosso goleiro e fez o gol. E aí o juiz apitou. E aí perdemos o campeonato. E a reação da torcida, Govoi? A torcida foi o que mais impactou. A torcida todinha vaiou. Todinha vaiou. Porque deu aquele lance. Já tinha essa... A torcida era a nossa, vamos dizer. Todo mundo tava torcendo. Queria que a gente ganhasse. E aí por esse lance estranho que deu ali. Perdemos. Cara, mas ver aquela galera gritando. Ficando do nosso lado. Vaiando o time. O outro time recebeu o troféu. Vaiou. A hora que nós recebemos o nosso troféu. De segundo lugar. Todo mundo aplaudindo. E gritando. E torcendo. Cara, ali eu acho que nós ganhamos o jogo. Nós ganhamos o campeonato ali. Mas foi com... Essa lembrança que eu tenho aqui do Rosão. São vários pontos de alegria. Tristeza. Mas amizade. É isso. A tristeza é boa. Porque a saudade é uma coisa boa também. É sinal de que valeu a pena a presença das pessoas aqui. Com certeza. E se tivesse que fazer hoje tudo de novo. Faria com certeza. Este Ronaldo Castilhos. Mais um personagem do Arrozão. Mais um personagem do Cidadino. São tantas emoções. Tantas histórias. E esse é o nosso objetivo. Ao fazer esse especial por aqui. E esse é o nosso objetivo. 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 Tchau, tchau.